O Sorato estava na reserva do Vasco da Gama, entrando nesta partida final contra o São Paulo aqui no Morumbi, em 1989, que ele aprontou. Fez um golaço. O Vasco da Gama final acabaria vencendo o São Paulo pela contagem de um tempo a zero. E seria a final do Campeonato Brasileiro. A torcida do Vasco da Gama estava presente no estádio. E a alegria dos jogadores do Vasco da Gama abraçando o Sorato, que não chegava para os abraços do estado do Morumbi. Vamos ver a repetição, como é que foi que ele fez o gol.